Degrada-se a situação dos refugiados do Sudão do Sul e aumentam as atrocidades entre as partes em conflito. O secretário-geral adjunto das Nações Unidas para os Direitos Humanos denuncia o envolvimento de crianças nos combates e acusa os dois lados, as forças do presidente Salvaquir e do seu rival, o ex-vice-presidente Riek Machar. Mais de 86 mil pessoas buscam refúgio em países vizinhos para escapar à violência. Este elemento da equipa de vacinação explica que as condições sanitárias nos campos de refugiados são terríveis e doenças contagiosas propagam-se rapidamente. Há relatos de assassinatos em massa e execuções extrajudiciais, destruição generalizada, saques e recrutamento de crianças-soldado. Temos que rapidamente o número de refugiados possa chegar aos 100 mil.